Eu bato muito forte, na tristeza eu bato fraco porque eu sinto dor O tic-tic-tic-tac do meu coração Marco o contato de um atroz me ver É o relógio de uma existência O corpo vai morrendo de tanto sofrer O tic-tac vai tocando no meu coração O tic-tac, tic-tac O tic-tic-tic-tac do meu coração